Como é que é, malta do aço? Ora, vamos lá para mais um... Posso ir? Posso ir? Posso ir, sim senhor. Vamos lá para mais um episódio da recuperação do G40 na Ambrocar. Pois é, pessoal, ontem o amigo Sandro, que é o boss master lá da Ambrocar, ligou-me e disse-me, pá, ó puto, amanhã, amanhã que é sábado, a gente não trabalha, mas reservámos ali um sítio e a gente vai estar cá para fazermos mais um episódio no teu G40. É pá, os homens são um espetáculo, não trabalham ao sábado, mas vão trabalhar na carcaça velha. Digam lá, se isto não é um lindo da luz, podia ser um Porsche, podia ser um Ferrari, não, é uma carcaça velha, num G40, mas como aquilo é uma oficina bastante concorrida, está sempre a barro, até carros, até cheira mal, é pá, é complicado durante a semana, porque os homens têm muito que fazer, têm mais que fazer do que andar a mexer no escarabelho velho. O que é que vocês têm que fazer agora? É subscrever já o canal do Aço, oi, oi, tá, está o chamulhado, é da umidade, parece que tem mais cavalos, vocês vão subscrever já o canal do Aço, vão ver já as redes da Ambrocar, vou deixar na descrição as redes dos homens, vão consultar já alguns carros que eles têm para venda, alguns serviços da oficina, enquanto roda aí a introdução, e do que é que a gente vai fazer no G40, acompanhem tudo, acompanhem tudo, que este processo, para já, nunca fiz, assim, tão a fundo, nunca fiz, e é sempre giro de acompanhar. Vá, fiquem por aí, subscrevam, que vamos lá desmontar qualquer coisa, no escarabelho, qualquer coisa vai ser desmontada. Bora lá! Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto Então como é que é? Estamos aqui para o episódio 2, aqui com o amigo Diogo. O amigo Diogo é, ao ouvir dizer, o Sandro disse-me que é o boss dos vidros. É mais ou menos. É mais ou menos. Então diz-me, o que é que tens planeado ou o que é que pensas fazer hoje no escravilho? O Sandro chamou-me mais uma vez para fazer um carro. Isto vai levar uma pintura geral. Sim, sim, sim. E para fazer um trabalho como deve ser, vamos ter que tirar aqui os vidros para ficar o trabalho como deve ser. Este carro já tem alguns podres. Alguns. A ser meiguinho, a ser meiguinho. A gente vai tirar os vidros para eles depois fazerem a intervenção de chape e pintura no carro. Vamos tirar o para-brisas. Neste caso vamos tirar os vidros todos. Vamos tirar as custódias também. É um carro fácil ou é que costuma ser beira? É assim, o para-brisas e os laterais é tranquilo. Aqui o óculos traseiro é um vidro temperado e é colado. É um bocadinho mais complicado se tirar o vidro, mas hoje em dia com as experiências que há, a gente já... Já se torna mais simples. A malta quiser este tipo de serviços, tu fazes não só nas vossas instalações novas, não é? Estavas-me a dizer, bem grande, por sinal, temos que lá aí te conhecer, como também fazes ao domicílio. E como é que isso funciona? Fazemos muitas oficinas, fazemos muitas empresas no serviço móvel, quando nos chamam, tanto seja seguro ou seja particular, a gente faz... Várias as funções, ok. E deparas-te muito com podres debaixo dos vidros, assim, velhinhos. Nós temos outras instalações sem estas do barrer. E dependendo da zona do país, onde aparece mais a situação destas... E para ali de puniche é hora, os carros de puniche tem o cheio de pão hoje, que eu já lá fui ver uns uns quantos para comprar, para fazer restauro... Epa, e os carros ali da zona de puniche, é mais desgraçado. Sim, é junto ao mar, onde apanha com a maresia do mar, os carros em ferrugem ou mais. Pois, é mais desgraçado. Mas pronto, é trabalho. Trabalho é trabalho, não é? Olha, vou deixar na descrição aqui o Facebook, Instagram, como é que funcionas melhor? Temos Instagram, temos Facebook... Prontos, vou deixar na descrição, se quiserem contactar o homem, vai estar lá tudo. Agora, vamos filmar aqui o processo. Vais começar por onde? Traseira, lateral, frente... Vamos tirar já as custódias e depois vamos tirar o para-brisas, também para tratar com a situação do... Até tenho medo, até tenho medo. E depois vamos tirar o óculo traseiro, que é preciso ter um bocadinho mais de calma, os vidros colados e temperados. E depois vai ficar pronto a eles trabalharem. A eles tratarem da chapa. Então vai, vamos embora, vou te filmando, pode ser? Três minutos. Então vamos lá. rapidinho. Música 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 Tchau, tchau Tchau, já tiraste aqui os... como é que eles se chamam? Histórias, histórias Pronto, nome mais técnico Temos aqui já um ponto bom, que os G40 costumam ter aqui muita ferrugem Sim, sim, sim Este não tem nada Sim, neste caso, tanto o lado direito como o lado esquerdo Estão os dois... Mas ele já foi pintado, o malandro Sim, sim, já houve uma intervenção E achas que tinha saído vidros, não? Aqui não, aqui estava o vidro no sítio, foi pintado Foi um banho de só tinta para cima Pronto, agora vamos fazer melhor Sim Vamos fazer melhor A intenção é essa Saiu bem ou tiveste dificuldade? Não, não, estes vidros... Saem bem? Não ofereceu resistência? Não, não Este é só, tem que ter um bocado de cuidado Claro Usar algumas ferramentas próprias E sai tranquilo Sai bem Agora, vais fazer o trás ou o de frente? Agora vamos tirar o para-bris da frente para ver ali aquele... Já está estranhito, ainda estás com medo Sim, é que ele está um bocado complicado Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Música Amigo Diogo, o vidro da frente também já está... Não é vida da frente se diz, é para-brisas Para-brisas, para-brisas Temos aqui o ponto, digamos, mais desgraçado Mais desgraçado Aí está o mato Estavas a dizer para a malta que tenha carros destes Acontece sempre aqui porquê? Estavas mais a explicar a mim? Isto o que é que acontece? Tanto estes boxe de Adams Como os vidros que são com o sistema de borracha Tem aqui uns gotezinhos É basicamente isto aqui, não é? Sim, sim E do lado aqui, exatamente O que é que acontece? Com o tempo isso pode ficar entupido E a água acumula, acumula, acumula Depois começa a desfazer tudo, não é? E ao final de alguns anos começa a ficar tudo podre E temos este resultado Temos este resultado bonito Isto está mesmo Estavas-me aqui a mostrar Que as borrachas estavam também Como já completamente minadas Sim, as borrachas Depois vão ter que ser todas limpas Como deve ser Porque senão depois de pintar Vai ficar um malzinho outra vez lá Ok, até estava inchado, não é? Tiveste dificuldade a sacar isto? Sim, este vidro partiu-se Mesmo por causa desta situação E aqui também, ele estava picado já aqui em cima? Este vidro já tinha alguns defeitos também Não é defeitos, é pedradazinha Tinha aqui uma que era mais agressiva E não aguentou a pressão da ferrugem com a remoção Claro, e este não conseguiu-me salvar Faz mal, faz mal Também com as quantidades de quadradas Que ela já tinha lá dentro Não faz mal Vamos agora Vamos agora tratar do óculos traseiro Que é um vidro temperado É um vidro com sistema já de colagem Já é diferente dos outros que já tirámos Que é com outras ferramentas E vamos tratar agora Então pronto, vamos lá Tchau, tchau 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 e ver com o homem o que eles querem fazer, mas segundo episódio, remoção dos vidros, aqui para o amigo, brigadão, está feito, alguma coisa é só a dizer, ouviram, alguma coisa é só a dizer, vai lá na descrição, o homem vai à vossa casa, olha, é um instante, é um instante, vai, fiquem bem, na descrição vai estar todos os links, dá-me para o carro, Glass Drive, dos vidros, Glass Drive Barret, e vai estar o meu, mas esse vocês já sabem, é sempre o mesmo, fiquem bem, um grande abraço, e um grande gás! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!